SEÇÃO 2ª. DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TERRITORIAL E URBANA DO DISTRITO FEDERAL Artigo 324. O Sistema de Informação Territorial e Urbana do DISTRITO FEDERAL englobará informações sobre Inciso I. Aspectos regionais e micro-regionais, físico-naturais, socioeconômicos e institucionais. Inciso II. Uso e Ocupação do Solo Inciso III. Habitação, Indústria, Comércio, Agricultura, Equipamentos Urbanos e Comunitários, Sistema Viário e demais setores da Economia Inciso IV. Qualidade Ambiental e Saúde Pública Parágrafo único. Fica assegurado ao cidadão o acesso a informações constantes do Sistema de Informações Territoriais e Urbanas do DISTRITO FEDERAL, obrigatória a divulgação pelo Poder Executivo daquelas de relevante interesse para a coletividade. SEÇÃO 3ª. DOS INSTRUMENTOS DAS POLÍTICAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E DE DESENVOLVIMENTO URBANO Artigo 325. Na execução da Política de Ordenamento Territorial, Expansão e Desenvolvimento Urbanos, será utilizado o instrumento básico definido no Artigo 163 desta Lei Orgânica. Parágrafo único. Serão utilizados, ainda, quando couber, os instrumentos definidos na legislação do DISTRITO FEDERAL e na regulamentação dos Artigos 182 e 183 da Constituição Federal. SEÇÃO 4ª. DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL. Artigo 326. O Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do DISTRITO FEDERAL, estruturado em órgãos superior, central, executivo, setoriais e locais, tem por finalidade a promoção do desenvolvimento do território, mediante Inciso I. Articulação e compatibilização de políticas setoriais com vistas à ordenação do território, planejamento urbano, melhoria da qualidade de vida da população e equilíbrio ecológico do DISTRITO FEDERAL. Inciso II. Promoção das medidas necessárias à cooperação e articulação da ação pública e privada no território do DISTRITO FEDERAL e região do entorno. Inciso III. Distribuição espacial adequada da população e atividades produtivas. Inciso IV. Elaboração, acompanhamento permanente e fiscalização da execução do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, dos planos de desenvolvimento local e do plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília. Legenda Adriana Zanotto